Olá, malta! Sejam muito bem-vindos para mais um novo vídeo aqui no canal. Estou de regresso ao meu quarto em Lisboa. Quem viu o meu último weekly vlog já sabe, já acompanhou um bocadinho da minha primeira semana aqui em Lisboa, que ainda está a decorrer. Mas eu hoje decidi parar o weekly, neste dia apenas, e gravar este vídeo. Porque hoje é dia de limpezas, finalmente! Eu andei a adiar porque não tinha mesmo tempo. Eu até podia ter tido o tempo, mas eu andava tão cansada, com tanta coisa para fazer, que eu adiei e finalmente hoje, quarta-feira, vou conseguir arrumar, limpar o meu quarto. É assim, ele parece mais desarrumado do que na verdade ele está. Pronto, a minha secretária da maquilhagem está um pouco desorganizada. Mas o que faz mesmo ele ficar com um ar mais desorganizado é a cama. A cama, tipo, faz toda a diferença. E eu hoje vou então tratar disso, vou limpar tudo. Eu hoje tenho só uma aula e é online, então consigo ter esta flexibilidade. Aliás, é uma e tal, e também tenho de fazer o meu almoço, mas depois eu partilho isto com vocês. Para além de arrumar, limpar, também vou aproveitar e decorar o quarto, obviamente, para o outono. Porque já estamos em outubro. Estou muito na vibe outonal. Eu já vi imansos filmes de Halloween neste espaço de tempo. Aliás, desde Setembro, porque subscrevi à Disney Plus e então fiquei toda no mood de Halloween e filmes da Disney de Halloween. Então estou mesmo, mesmo, mesmo na vibe e quero decorar o meu quarto para o Halloween. Porque ele ainda está muito na vibe de... Aliás, ele não está na vibe de nada, porque ele está só desorganizado. Eu estive fora deste meu quarto de universidade durante seis meses. E vocês podem imaginar que durante seis meses o quarto ficou cheio de pó, não é? Tipo, eu estava à espera de chegar aqui e ter uma coisa assim de pó. Na verdade, não. Eu sinto que esta quantidade de pó é quando fica, tipo, quando eu não limpo uma semana e fica duas semanas. Ou uma semana e meia. Percebem? Tipo, não está assim tanto pó. Para quem caiu aqui de paraquedas no meu canal, olá, eu sou a Isabel e sou natural dos Açores de São Miguel. Como podem notar, talvez, pelo meu sotaque. Mas eu ano passado vim para Lisboa para ir estudar e esta é a minha casa. Minha casa. Este é o meu quarto que eu aluguei como estudante universitária. E eu aqui no canal partilho muito isso. Especialmente nos weekly vlogs e neste género de vídeos que eu vou tentar fazer porque eu também gosto imenso desse tipo de conteúdo. Já feita a introdução, vou-vos mostrar então como é que o meu quarto está. Como podem ver, aquilo que está mesmo desorganizado é a cama. E eu vou começar mesmo por ela, vou tirar tudo da cama. Não vou colocar já os lençais lavados e tudo porque ainda vou tirar o pote de tudo e pronto, né? Ainda vou expirar a cama tão bem que eu gosto muito de expirar porque normalmente como muitas vezes ali, então gosto sempre de expirar todas as semanas, mais do que uma vez por semana às vezes. Então vou fazer isso. Ali atrás, eu já vos expliquei isso no weekly vlog, mas este pó vermelho que estão a ver é Pimenta Cayena. By the way, este é o outfit de dia. Estou assim muito confortável com esta t-shirt branca e estas calças assim já mais quentinhas porque pronto, não vou-se ir de casa hoje. E então achei que seria um bom look para limpar. Como eu estava a dizer, este pó vermelho é Pimenta Cayena porque eu tive um azar com formigas, tipo, antes de regressar a São Miguel. Então eu deixei isso aqui e tenho todas as formigas todas. Não há nem uma formiga aqui no meu quarto. Por isso é um ótimo truque. Se tiverem, tipo, formigas, descobram onde é que elas estão a vir e elas vão desaparecer. É ótimo. E sim, eu tenho uma sapateria aqui. Eu não tenho outra forma de guardar estes sapatos, então eles ficam aqui e estão bem, né? Não me chateiam muito. Não fica bonito, mas não me chateiam muito. Aqui é que a minha secretária, obviamente, com a maquilhagem e tudo, está um pouco desorganizada. Mas isto também eu arranjo rapidamente. Aquilo é da Bia. Bia, isto é teu. Isto é um tupperware da Bia que ela emprestou-me e eu nunca esqueci de volver. Está ali para não me esquecer. Pronto, é isto. Este tabuleiro aqui está a me dar tanto jeito. Vocês não imaginam. Eu deixo aqui porque eu utilizo também para as aulas online, para ver o computador ou ver uma série e comer, obviamente. Aqui está tudo direitinho. Sem ser, tipo, pó que tem de limpar, né? Este canto não está belo. Aquilo ali é uma mala que supostamente era de fim de semana, mas eu vou passar a utilizar esta. Agora que já vos mostrei o estado do meu quarto, vou então começar já. Eu tenho de fazer o almoço porque já é limitado. Eu estive a deixar o frango a descongelar porque eu vou calear uns bifes e fazer tipo puré-batata em princípio. Mas eu antes de fazer isso vou então tirar já as coisas da cama. Tentar já arrumar algumas coisas em específico que estão em cima dos móveis que não é para tarde. E depois passo para o almoço. E depois passo para o almoço. E depois passo para o almoço. Então, como vocês viram, eu temperei há cerca de meia hora mais ou menos os peitos de frango. Aliás, eles estão aqui. Eu gosto sempre de temperá-los e deixar por meia hora. E agora vou grelhá-los. Tenho de buscar o meu grelhador que é apenas uma placa que eu coloco ali no fogão. E eu vou fazer puré-batata. Eu comprei este puré-batata da Magui que eu lembro-me que é este que a minha mãe compra. E eu adoro puré-batata. Eu acho que já vos disse isso. Eu gosto mesmo muito puré-batata. Então vou fazer este aqui da Magui. E dá para fazer tanto no fogão como no microondas. É este o meu almoço. Estou a fazer em quantidade assim maior. Tenho aqui vários peitos de frango. Vários bifinhos de frango. Porque assim fico com almoço para hoje, jantar, almoço para amanhã, jantar para amanhã. Pronto, assim fico com comida para o resto da semana. Então já terminei o almoço. De fazer o almoço e agora vou almoçar. Já é um pouco tarde, são 3 e quase 10. Eu tenho aula às 4. Então vou comer agora a ver Brooklyn Nine-Nine. Descansar um pouquinho. E depois vou então à aula. E a seguir da aula é que vou continuar com as limpezas. Mas vamos mostrar então o meu almoço. Pronto, como podem ver temos aqui bifinhos de frango grelhados. Ainda não provei. Não sei se o tempero está bom ou se não está. Mas parece que está. Puré-batata, que eu já provei. E está muito bom. Não está com o melhor aspecto, mas está bom. Não tem grumos. Não sei porque é que parece que tem grumos. Não tem. Está saboroso. Depois temos aqui uma saladinha com tomate cherry. Uvas sangrinha, obviamente. E aqui temos a minha água de limão. Olhem só se isto não é um ótimo almoço. Algumas horas depois já acabei a aula. E agora vou limpar isto como prometido. E decorar que é a minha parte favorita. Vamos lá fazer isto e dar o pó. E aqui eu poni no pó. Vamos lá. Está a ficar um pouco mais escuro lá fora. Mas já limpei isto. Está a cheirar muito bem. Isto aqui também já limpei tudo. Oh oh oh. Não tinha reparado que isto tinha acontecido. Ok. Como eu estava a dizer. Já limpei tudo. E optei por colocar todas as decorações na mesma. E depois quando eu tirar as meninas de outono é que vou perceber quais sons que eu vou manter. E quais sons que eu vou guardar. Porque eu não me lembro o que é que eu tenho de outono. Eu sei que não tenho imensa coisa. Por isso preferi fazer assim. Aqui também já limpei. Tirei tudo. E já está tudo direitinho outra vez. Depois vamos em de cabeceira. Passamos para o chão. Que é então aspirar. Desviar a cama. Porque debaixo da cama é o que está mais crítico. E claro também tenho de ir sacudir os tapetes para a janela. Então pessoal. Hoje ficamos por aqui. Porque já é tarde. Eu quero comer. Eu quero descansar. Estou cansadíssima. Estive nessas limpezas. Tipo pronto. Umas duas horas. Mas fiz a cama de lavado. Ainda não vos tinha mostrado. Sacudi os tapetes. Está tudo muito limpinho. Muito cheiroso. Daqui uns segundos para vocês. Amanhã para mim. Eu apareço a decorar. Então. Aqui o quarto para o outono. Então pessoal. Já é o dia seguinte. Se eu estiver com ar de quem está a soar que nem um porquinho. É porque é verdade. Eu acabei de chegar aqui ao meu quarto. E está muito sol. E aqui a esperteza que levaram um outfit assim mais autonal. Que desse assim um mix. E coloquei este casaco de cabal. Porquê que eu faço isso comigo mesma? Eu obviamente nas aulas. Na aula. Que eu já tive uma aula. Tirei o casaco. E aí já fiquei bem. Mas vou mostrar-vos então um outfit do dia. Antes de eu colocar um belo pijaminha. Porque quer estar confortável. Então. Como podem ver. Estou a utilizar este vestido. Que eu já usei várias vezes este verão. Eu adorei. Usei no meu aniversário. De 19 anos até. Comprei mesmo para aquele dia. E já usei tantas vezes. Gosto imenso. Viciei muito em vestidos mídia este verão. Mas. Como supostamente. Da manhã. Já está um tempo mais frio. Só que à tarde. Está um sol que queima. Eu decidi colocar este casaco. Já para puxar mais um atorno. Percebem? E depois as botas. E eu adorei. Eu gostei mesmo muito do outfit. Eu coloquei até. Uma instastory. A mostrar. E recebi. Imensas mensagens mesmo. A elogiar o outfit. Então de facto. Eu gosto muito dele. Mas eu estou a morrer de calor. Não posso esperar por tirar isto. Também estou a utilizar algo. Que vocês normalmente não me veem a utilizar. Que são argolas. Estas são as minhas únicas argolas. Que a Susana me ofereceu. Eu fiz anos no dia 8 de Agosto. Mas eu não estive com. Ninguém aqui de Portugal Continental. E a Susana. Minha amiga da faculdade. Não se esqueceu. Eu compro-me estas argolas lindas. Estão a ver. São da Parfois. Gosto mesmo. Muito, muito delas. E amarrei o cabelo. Porque eu normalmente não gosto de ter coisas pesadas nas orelhas. Quando tenho o cabelo assim grande. E foi assim que então fui para as aulas. Então algumas horas depois apareço. Estão aí apoiados no meu espelho. Eu estive a dormir também. Daí o meu cabelo. Talvez vou te dar. A ver se consigo dar um jeito. A luz não está muito bom. Por isso também é que amarrai. A luz não está nos seus dias. Vamos lá ver se isto funciona. Mas pronto. Já está a ficar um pouco escuro. Então vamos lá começar isto. Eu estou desiasmada. Então aqui estão as coisas que eu tenho de outono. No Halloween. É assim mais no tema do Halloween. Câmara está literalmente presa na minha bondolete de abóbora. Pai, gostava de mostrar isto. Mas não vai dar. Isto deve estar... Estão a ver? Estou presa. Ok. Consegui. Mas pronto. Muitas abobrinhas. Estas coisas. Eu comprei a maior parte. Foi no Euromotas em São Miguel. Mas algumas delas também vende na Primark. Por exemplo. Isto aqui foi na Primark. Esta abóbora. Ai não. Não foi na Primark não. Ela foi na Tiger. Sim. Desculpa. Foi na Tiger. Isto é que foi na Primark. Esta abóbora e esta foi na Tiger que eu comprei o ano passado. O resto já tinha. São Miguel. Ai. Claro que tenho aqui a minha vela Pumpkin Apple. Que está aqui tipo todo o ano. Mas eu adoro-a. Eu gosto mesmo muito dela. Ela não está muito aberta. Porque sabem porquê? Eu faço assim. E o cheiro já vem. E já estou a sentir o cheiro. É incrível. É da Bath & Body Works. Vocês podem comandar Nanotino. Eu faço assim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto